E aí filhão, terminando as teorias demográficas, já falamos sobre a Malthusiana, falamos sobre a Malthusiana e agora vamos falar sobre a reformista, também surgida em contraposição à teoria neomalthusiana. Os reformistas, eles têm uma visão diametralmente oposta aos neomalthusianos. A teoria reformista é baseada no marxismo. Então, o que dizem os reformistas? Que os governos dos países, principalmente os países chamados subdesenvolvidos, devem investir em elevadas somas, elevadas somas na infraestrutura, principalmente no que concerne a educação. Por quê? Porque um povo educado, você faz com que ele seja um povo consciente. A educação leva a conscientização. Consequentemente, a conscientização leva ao indivíduo fazer escolhas, optar, opções. E aí você tem um planejamento familiar. Então, os reformistas bateram pesado. Muitas políticas que nós temos aí, mesmo em países capitalistas, são baseadas, então, na teoria reformista também. Então, os reformistas, os governos devem investir em infraestrutura, principalmente em educação. Educação leva à conscientização. Conscientização leva à opção. Por isso, o planejamento familiar que é de foro íntimo. Cola conosco. É nóis que tá. Ah, é nóis que tá. Só lembrando a um rapaz que colocou lá uma crítica num canal que eu nem mais faço vídeos, que disse que quando um professor fala é nóis, está acabando com a educação do Brasil. Vem pra guerrilha, xará. Para de se esconder em fake. Vem pra guerrilha aqui. Vem dar aula. Já formei mais de 20 mil alunos. Você formou o quê na sua vida, irmão? É nóis. Então, quando você vem a discutir e colocar besteira nos canais, no meu não, você vem discutir comigo. Jardim Paulista aqui, Fernandópolis, cara. Área 017. A gente aguarda você aqui para ter um papo de homem para homem, tá ligado? É nóis.